Olá, tudo bem? A paz de Deus! Eu sou o Ricardo Anzetti da loja Quernum Clarone. Estou aqui com o clarinete alto marca Selmer, número de série 1793, para oferecer para você. Instrumento usado, claro, usado, porém, a gente deixou o mais próximo possível do instrumento novo. Como a gente fez isso? Banho de nico nas chaves, como você vai ver agora. Chaves, tudo aí, campana, claro. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Certo? Sapatilhamento completo, limpeza do corpo, troca de molas, calças, cortiças e, obviamente, depois veio a regulagem feita por mim, juntamente com o meu Luthier. O instrumento está realmente bem bonito, porém, deve-se destacar, o instrumento é usado. Tem alguns risquinhos, tem alguns risquinhos, mas você percebe que não é nada no outro mundo. Por exemplo, no banho, o meu técnico não gosta de tirar essa parte aqui, com as colunetas. Então, você pode ver que as colunetas, elas têm um desgaste. Vendo aqui a tamanho amarela? Porque não foi dado banho. Perfeito? Você vê que aqui está dado banho, aqui não. Isso vale para todas as colunetas. Vou te mostrar mais uma, por exemplo. Aproveitar que eu já estou aqui, vou mostrar para você a qualidade do sapatilhamento. Todas as sapatilhas trocadas, em excelentes condições. Aqui é onde fica o logotipo. Você consegue enxergar a olho nu, que está escrito BAND. Realmente, você olhar bem forçado, você enxerga Selmer, Resunit, Selmer, USA, ou seja, a identificação que é um instrumento Selmer. De resto, está muito bonito, bem regulatinho, como já foi falado. Tudo é original. Campana original. Tudo em ordem. Ele não tem o Mi bemol grave. Na verdade, é o meu instrumento predileto. Quando ele não tem o Mi bemol grave, que de certa forma não usa na igreja, tá? Ah, não sei se você vai fazer a quarta voz em algum outro hino. O sol fica mais aberto. Eu gosto demais do clarinet e do Selmer, deste modelo, por causa disso. E, obviamente, você vai ver agora no som do instrumento. Mas, antes de falar do som, eu quero dizer o seguinte. Quer acompanhar esse instrumento? Acompanhar uma capa. Infelizmente, eu não coloquei aqui, mas você vai ver no anúncio das fotos. Se você não estiver vendo, fale conosco. Nós vamos passar para você essa informação. Vem o kit boquilha, que não é esse. Vem o kit boquilha. Deixa eu pegar aqui um momentinho. Voltei. Esse aqui é o kit boquilha que vai vir no instrumento. É uma boquilha Scott nº 5, nova, com braçadeira de couro, com racionador da Frisax. E com cobre boquilha de plástico. E vem também a palheta. Além da correia. Correia de pescoço. Que não é essa também. E com a linha de limpeza. É isso que você precisa para começar a tocar. Perfeito? Agora vamos para o som. Vou fazer uma escala de Dó maior. Agudo. Legal, né? Lá de afinação. Tem mais um lá aqui. Talvez não afine tão bem. Vê agudos, gráficos funcionam perfeitamente. É isso que você precisa. Obviamente tem vários outros aspectos que eu não consegui mostrar nesse vídeo. Porque eu quero ser o mais breve possível. Mas tudo isso faz parte da experiência que nós temos aqui na loja. Para com os nossos instrumentos. Perfeito? E no 1.0. Eu vou tocar um pouquinho no soprano. No agudo. No soprano no médio. Quem sabe aí eu faço um tenor ou até mesmo um baixo. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer por aqui. Vamos lá? É, eu dei uma erradinha. Umas três erradinhas aí. Porque foi excesso de confiança. Pensei que saber tocar um hino de cabeça. No fim, me atrapalhei aqui. Tá bom? Mas acredito que eu passei a mensagem da questão da qualidade do produto. Em relação ao que segue com o instrumento. Enfim. Eu acredito que seja isso. Se porventura eu deixei de falar alguma coisa. Estamos aqui prontamente para lhe atender. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. E excelente escolha.